Olá amigos da TV Sudoeste, estamos entrando no ar com o Vida Mais Leve, sempre pensando na nossa saúde, bem-estar, qualidade de vida. Muito obrigada a todos que estão sempre ligados conosco aqui no nosso programa. E o assunto de hoje é muito importante, falaremos sobre a campanha Junho Laranja e Junho Vermelho. São duas campanhas neste mês de junho, mês de conscientização das doenças ligadas ao sangue. E também falaremos da importância da doação de sangue. E para falar do assunto conosco, a coordenadora do Hemonúcleo de Pato Branco, Silvia Acosta. Seja muito bem-vinda Silvia, é um prazer recebê-la no programa. Olá Bibiane, olá a todos. Muito obrigada por abrir esse espaço para a gente divulgar um pouco o que são essas campanhas do mês de junho e o quão relevante isso é para a gente. Sem dúvida. E nosso bate-papo vai ser muito especial, porque a gente também vai falar de doação de sangue, que é tão importante e tão essencial. E para a gente começar o nosso bate-papo então, Silvia, gostaria que você explicasse um pouquinho qual é a importância do sangue para o nosso corpo humano. Isso, né? Não tem como nós vivermos sem sangue. O sangue é essencial, é um tecido vivo que nos dá a vida. Então, o sangue na nossa corrente sanguínea, na nossa circulação, ele está fazendo o transporte dos nutrientes, das nossas vitaminas e também do oxigênio. Então, ele faz esse transporte. E as suas células precisam estar em boas condições e em boa quantidade, para garantir que o nosso corpo, o nosso funcionamento seja saudável. E se a gente tiver alguma deficiência nessa produção das células, vamos adoecer. Ou se tivermos também uma perda muito grande, muito expressiva, também ficaremos doentes. Então, aí está a leucemia, que é uma deficiência nessa produção de células do sangue. E também a anemia, que também é essa deficiência, essa perda de hemácias, que vai dificultar o transporte de oxigênio dentro do nosso organismo. Silvia, então, e o que é especificamente as campanhas? Então, junho laranja e junho vermelho. É relacionado, então, a anemia e leucemia? Isso. O junho laranja, ele está relacionado mais à leucemia. E como nós podemos fazer? Qual que é a nossa parte dentro do junho laranja? Nós podemos ser doadores de medula óssea. Sermos potenciais doadores de medula óssea. Que é o quê? Nós estarmos disponíveis, as nossas informações vão para um banco de dados, que é nacional, e que tem ligação com bancos internacionais. Então, desta forma, a compatibilidade pode acontecer aqui em Pato Branco, no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo. Pois para o transplante de medula óssea, a compatibilidade é muito mais específica. Precisamos que o doador e o receptor tenham essa compatibilidade. Então, é muito raro a gente conseguir um doador. Então, por isso, a nossa motivação de buscar cada vez mais pessoas cadastradas como potenciais doadores de medula óssea. E é tão importante também a gente esclarecer para os nossos telespectadores falarem detalhes sobre essas campanhas que são tão essenciais, porque não dói para você doar o sangue. Enfim, tudo isso traz benefícios, benefícios para outras pessoas. Então, ajudar o próximo. É tão importante essa empatia, essa doação, e é importante nós destacarmos essas campanhas. Sim, até temos também muito divulgado a doação de sangue. Como que vai funcionar uma doação de sangue? Se o paciente estiver com... ele pode ter uma doença crônica, que ele sempre vai estar precisando de sangue, ou um fator mais transitório, por exemplo, um acidente, um acidente automobilístico... Uma necessidade emergencial. Emergencial. Uma cirurgia que não estava programada, que você teve uma grande perda de um volume de sangue, você vai precisar de uma transfusão. E por isso, nós precisamos ter o nosso estoque. Afinal, o sangue é insubstituível. Não tem nada sintético, não tem um medicamento que consiga fazer o que o sangue faz. Então, nós precisamos que o voluntário se motive. Então, esse mês de junho, ele é um mês para essa motivação, essa comemoração do voluntariado para a vida. Nós vamos ao intervalo comercial, Silvia, porque a gente vai conversar ainda muito mais, porque são assuntos importantes e que a gente deve esclarecer para a nossa população. As campanhas de conscientização com os temas ligados à saúde são sempre bem-vindas aqui na nossa programação, além de serem importantíssimas para a sociedade. E no próximo bloco, nós daremos continuidade a esse bate-papo. Voltamos já já. Continue conosco. E voltamos com o Vida Mais Leve deste sábado. E o assunto de hoje é campanhas de junho, junho laranja e junho vermelho. E a importância também da doação de sangue. E a nossa entrevistada é a coordenadora do Hemonúcleo de Pato Branco, Silvia Acosta. E como falamos no bloco anterior, o sangue é fundamental para a nossa vida. Afinal, ele está em todo o nosso corpo, no nosso coração e é único. Sangue é vida. Então, tanto que esse tema é um tema que nós trouxemos em nossas campanhas de junho, aqui na Rede Selina Alta também, onde os Hemonúcleos de Pato Branco e Francisco Beltrão são os nossos parceiros nessa ação maravilhosa em prol da vida. Inclusive, a gente vai chamar aí o VTzinho que a gente traz, com, claro, especificando e levando a você a oportunidade de doar sangue e salvar vidas. Acompanhe conosco. A vida que corre em nossas veias merece ser compartilhada. Com apenas uma doação de sangue, você pode salvar até quatro pessoas. Doar sangue é um gesto de solidariedade que multiplica o bem. Procure o Hemonúcleo mais próximo e faça a sua doação. Sangue é vida. Compartilhe a vida que existe em você. Apoio Rede Selina Alta de Comunicação Acompanhou conosco uma produção muito legal aqui da nossa equipe, o Marcos, Carol, enfim, o Felipe, que estiveram à frente dessa campanha tão especial, estimulando cada vez mais também a doação de sangue. E a Silvia, né, estamos nesse bate-papo aqui tão importante. Para saber um pouquinho mais, Silvia, em detalhes, como é realizada a doação de sangue e qual é a importância dela? Isso. O primeiro passo para você ser um doador de sangue é você estar saudável. Você precisa estar em boas condições de saúde. Estar bem alimentado, bem descansado, bem hidratado. Então, esse já é o primeiro pré-requisito. Pois, afinal, como que você vai doar vida, doar saúde, se você não estiver bem? Nós prezamos muito pela proteção e pela segurança de quem vai doar e também de quem vai receber. Então, a gente precisa garantir que não vai ter impactos negativos para quem vai doar. Então, a partir disso, estendo entre 16 e 69 anos, pesando acima de 51 quilos, já é um candidato a ser uma doação, um doador de sangue. Você também não pode ter doenças transmissíveis pelo sangue. Mas, atendendo esses pré-requisitos, entre em contato com a unidade mais próxima, né, ou aqui em Pato Branco, ou em Francisco Beltrão, faz o seu agendamento e vai até o hemonúcleo. Lá você vai fazer um cadastro, é um acolhimento com as suas informações pessoais e depois passa pela verificação de sinais vitais e uma entrevista. Uma entrevista confidencial com a equipe médica, que vai avaliar o seu histórico de saúde, o seu histórico de doenças, como você está se sentindo, se você vai poder fazer essa doação sem trazer nenhum malefício. E também vai ser definido o volume, o volume que você vai doar. Lembrando aí que o nosso organismo tem aproximadamente 5 litros de sangue e não é retirado nem 10%. Então, para quem vai doar, a reposição desse volume é muito rápida. Nas próximas 24 horas, esse volume já vai ser reposto. Então, não vai te prejudicar. E também, durante a doação, nós coletamos exames para garantir a segurança. E após a doação, você faz um lanche. É uma etapa obrigatória e nós sempre recomendamos que o doador, no dia que fizer a sua doação de sangue, não faça atividades intensas, atividades físicas, pois o seu organismo vai estar se recuperando desse volume perdido. Silvia, então, para as pessoas que fizeram algum procedimento estético, com o uso de agulhas, como é o caso da toxina botolínica, micropigmentação, tem um prazo diferenciado, as pessoas podem doar a cada quanto tempo, enfim. As vacinas também, que é outro fator que a gente deve analisar. Existe um aprazamento diferenciado para cada uma dessas situações? Isso mesmo. Cada exposição que nós vamos ter, nós vamos precisar avaliar o motivo de ter sido feito, como foi feito e o que foi feito. Por exemplo, uma aplicação estética para fins estéticos de uma toxina botolínica, ela vai inaptar por apenas 15 dias a doação. Já um procedimento maior, como uma tatuagem ou uma micropigmentação, que além da agulha, envolve tinturas, é um procedimento um pouco maior, é necessário aguardar seis meses. E já as vacinas, vai depender. Essa resposta depende muito do como a vacina foi formulada, como ela está composta. No caso da atual campanha de vacina da gripe, é necessário aguardar apenas 48 horas. As vacinas do Covid, sete dias. Mas já, por exemplo, a vacina tríplice viral, que é a vacina do sarampo, é necessário aguardar 30 dias para voltar a doar sangue. Então, todos esses quesitos são avaliados pela equipe médica, durante essa entrevista, durante a triagem, para garantir a segurança do doador e do receptor. E agora, a gente voltando a falar, então, falamos dos requisitos, né, para ser um doador de sangue, a importância da doação, mas também a importância de ser um doador de medula óssea. Como que funciona esse processo para a pessoa se cadastrar nesse banco, em detalhes, assim, Silvia, para a gente entender. Isso. A questão de compatibilidade, como a gente falou. Como que vai funcionar. Exatamente. Porque no sangue, você é um candidato à doação e você já faz a sua doação. Quando você vai até uma unidade do hemonúcleo, você já sai de lá tendo doado o seu sangue. Você já tem uma garantia que já ajudou a salvar vidas. Já no caso da medula óssea, a compatibilidade precisa ser muito mais específica. Enquanto no sangue, nós tratamos de sistemas ABO, que é apenas a sua tipagem e o RH, eu sou O positivo, A negativo, O negativo. Já para o caso da medula, a compatibilidade é necessária ir muito mais além. Então, nós precisamos garantir essa compatibilidade quase que 100%. E aí, o número de doadores, de candidatos à doação é muito menor. Então, nós precisamos ter muitos doadores, muitos potenciais doadores. E como isso funciona? Nos hemonúcleos, nós também fazemos a coleta desse material biológico. É feita por uma punção venosa. A coleta é de um tubo de aproximadamente 4 ml. Nós somos parceiros da rede nacional, onde é feito os exames. E esses exames ficam em um banco. Esse banco de dados com a sua informação é cruzada com possíveis receptores. Não só aqui, não só de Pato Branco, não só do Sudoeste, nem só do país. É um banco de dados mundial. Então, a partir disso, você está disponível para ajudar uma pessoa que vai precisar. Pois não só a leucemia, mas vários tipos de doenças deixam a pessoa necessitando de uma doação de medula óssea. E a gente sabe quantas pessoas que ficam aguardando a possibilidade de ter um doador compatível, não é Silvia? Isso mesmo. Quando você não consegue a sua própria doação, você precisa de um doador externo para te beneficiar. A compatibilidade é bem mais difícil. E a gente sabe que quem passa, quem teve algum familiar, alguma pessoa conhecida que passa por esse processo, a gente sabe o quão é importante a gente fazer esse cadastro. Isso mesmo. Você está correndo contra o tempo na hora de você localizar um doador de medula óssea. O doador tem urgência nesse transplante. Então, nós precisamos já ter, quanto mais pessoas cadastradas, aumenta a chance de a gente encontrar alguém compatível. Então, por isso essa importância, essa conscientização do doador, né? Sem dúvida. Silvia, doar sangue é doar vida. Fazer o cadastro, que também é nível mundial, não somente nacional, para a questão da doação de medula óssea, também é muito importante. Então, a gente reitera esse convite para as pessoas, que as pessoas procurem o hemonúcleo de Pato Branco, de Francisco Beltrão e façam a sua doação. Exatamente. É um mês aí que nós estamos falando sobre esses assuntos sempre tão relevantes. E dessa forma, a gente estende o convite. Se você já é doador, continue fazendo a sua doação, motivando mais pessoas a doarem. E se você ainda não doou, entre em contato conosco. Se tem alguma dúvida, nós estamos dispostos a te auxiliar a você, para que você nos ajude a salvar vidas. Recado dado, é isso mesmo. Fica o convite para você, telespectador, telespectadora, você que já é, continue fazendo a sua parte. Você que não é doador ainda, faça a sua parte também. Busque, então, o hemonúcleo. A gente sempre reitera nas nossas campanhas, em especial também aqui na Rede Selina Alta, nós tivemos uma campanha bem específica, que a gente acompanhou o VTzinho aí. Muito obrigada, Silvia. Parabéns pelo seu trabalho. E a gente conversa em outras oportunidades. Obrigada por abrir esse espaço para a gente, para a gente poder trazer essa informação tão importante a toda a nossa população. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve de hoje. Um assunto muito importante, falando de saúde e o quanto é importante doarmos saúde, doarmos vida. E o sangue é isso. Um abraço todo especial a você que esteve conosco hoje. Mande o seu recadinho para vidamaisleve.com.br Nos siga também lá nas redes sociais, vidamaislevetv. Curta e compartilhe os nossos conteúdos no portal selinalta.com.br E não esqueça, viva a vida mais leve sempre. Até o próximo sábado. Eu te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.